Culpa de culpa, culpa de ninguém te diria, não Culpa de fazer sucesso, culpa de ser um fracasso Culpa sua, culpa de missão Será que as coisas que eu faço? Que nem se que não tem proteína Que atrás do legal Que eu fui escra-se, não Para o fim Ou será que as coisas que parecem Que não tem proteína Que não tem proteína Que não tem proteína Que não tem proteína Que eu sou a lua Lua, lua, lua Lua, lua, lua Lua, lua, lua Lua, 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 lua Transcrição e Legendas Pedro Negri